Bom dia pessoal, amanheceu o dia aí e nós já estamos na ativa de novo ó Ó o rio, ó a fumacinha de manhã cedo, o Dermilson já está jogando um milho ali na água já O Fabinho, ó lá ó, o Fabinho está lavando a panela ali para nós fazermos um café né Fabinho Opa, ó lá ó, está ali ó, alinhando a panela ali, nós vamos esquentar uma água, fazer um cafezinho Olha lá ó, o nego véi Daí, vamos aqui ó, a gente não dá para lá pegar, olha lá as garças passando lá, olha lá ó, olha lá ó, olha lá que lindo ó, olha, olha Olha só a panela aqui Dermilson Bacana véi, bacana mesmo ó Ariadinho, olha por dentro da sua panela e depois você me fala Aham É isso aí embaçado, vamos que vamos Deixa eu pegar minha traíra ali Aí ó Ô Agora vai sair um Vai sair um cafezinho para nós aí Dermilson É Dermilson Não, mas já era para ter saído Olha lá véi, que charme cara ó Olha lá véi, que charme cara ó Ah louco, os quatrozinhos ó Só não pode, só não pode tremer viu Sabe o que vamos fazer? Tem que pôr o açúcar já lá E não vai ter uma dança depois né É não, já põe o açúcar lá na água É não, já põe o açúcar na água lá É não, já põe o açúcar na água lá Vai ficar bom Tá filmando mesmo? É lá ó Tá doido Café É muita água, eu acho Cafézinho da hora Sobraram e tomam aí o dinheiro da panela Olha lá ó, duas Tá bom né? Tá bom, tá bom Tá meio amago isso aí hein fio Eu não quero tomar café amago Não, eu gosto de café amago Café doce é para comer bolacha Bolachinha Pãozinho E peixe nem pensar gente Nós estamos aqui Nós brinca aqui mas peixe Os peixe não tá querendo nós não É? Vamos ver até daqui a pouco né mas Olha rapaz como é que tá pulando cara Que coisa linda Olha Mas tá batendo peixe hein É um rio né Tem que bater peixe mesmo Isso aí pessoal Vamos aqui, vamos aqui Estamos aqui nessa lida dura com esses peixes gente Pensa nos peixes que vai dar trabalho para nós Vamos lá Não a mão para a galera Não tava pegando os campineirinhos ali gente? Aí eu coloquei um Coloquei um anzalzinho miudinho aqui Pra ver se pega um peixe aqui O bicho tá me dando um baile aqui Pra estar 400 a 0 Pros piau, pros campineiros Vamos ver se agora Consegue pegar um aqui Vou filmar uns peixinhos Ó pai Tá doido? Chama, chama Chama que ele vem, chama Hoje é sexta-feira Chama, chama Tá complicado aqui Tá complicado aqui O negócio que tá Pai, tá batendo esse molinete aqui Tá puxando aqui Não sei se vamos ver se vai pegar um peixe grande aqui Mas tá bater Ó, comeu tudo ele Hã? Comeu tudo Comeu a mistura e a massa Não, come tudo O bicho tá fazendo em mim, papo Tá bom Tem mais daquela marca que nós comprou aí? O bicho bravo Rapaz, escapou, rapaz Ô, Fabinho Duas horas pra pegar o campineirinho e deixar ele escapar ainda Duas horas e ainda foi embora, rapaz O bicho é da mãe Vai embora Vai embora Vai jogar de novo que ele veio Escapou, rapaz Ô, bicho incrível, cara Vamos fazer um almoço? Não vai almoçar Você sabe, não é o mesmo cara que almoçar, rapaz Não, não vai fazer Não vai agora, rapaz Ô, bichinho triste, hum Isso aí, pessoal Assim vai pegar peixe, eu já chamo vocês, tá? Aí, pessoal Aí, galera Peguei um peixinho aqui, ó Olha lá Tá me dando um trabalho, gente Que Deus me livre Olha lá Ele tá só no tampideiro, olha Dá um aí, ó Aí, ó Pegou uns cinquenta desse Mas tá dando um trabalho isso aqui, gente Que pelo amor de qualquer coisa, né? Olha lá Dá uma salginha da bichica Rapaz Isso aqui na panela de peixe, ó Eu peguei quinze Peguei quinze campnebinez Não, eu já ia lavagem Aí a mulher fez uma sardinha, meu Deus Mesma coisa, ó, cabinez Você abrir a latinha, aquela sardinha de latinha Você comer Não, eu tô fazendo Eu tô fazendo Tô fazendo coleção deles lá em casa Tem uns trocentos lá, né? Rapaz, mas já dá por causa dele, não Ó, ó Sardinha Ah, rapaz, eu laçando o muro nesse sorte Vamos ver, já vamos ver se não é que pega um aqui pra vocês aqui Mais um, mais um Já foi aí Tá funcionando É isso aí, porra É o campineirinho de sempre O bichinho pega, hein? Esse pega, dá com pau Aí pessoal, mais um peixinho aí, ó Ó Fala pessoal, ele não cresce não É desse tamanho mesmo É, ele não cresce, né? Esse aqui é o campineirinho Ele é desse tamanho pra menos aí, ó Então é quase dos tamanhos maiores que tem dele, ó Peixe da hora, hein? Isso aqui na panela de pressão, meu filho fritinho É sardinha É sardinha Sardinha Igual sardinha latina Aproveita a minhoca Olha se eu consigo tirar ele aqui Olha aí, rapaz A testa dele É testa de um bicho Ele tem um Esse peixe, ele é Igual o curimbo, né? Você viu? A boca dele é pra baixo É lambipédia Tem gente que chama ele de lambipédia É papapé Ó Pessoal, mais um peixinho Ó Mais um, mais um Olha, rapaz, tá saindo uns grandão agora, rapaz Ó Eita Ó Esse aqui tá pegando bastante, gente, ó Vocês têm acompanhado ele Vocês vêem que ele na seve aqui Você pega bastante dele Olha que peixinho da hora É isso aí, moçada Pegar mais algum, nós chamamos vocês aí Aí, ó Foi Mais um, mais um Olha Rapaz Mas Ó Me encheu o picuá de peixinho, rapaz Olha o peixinho aí Olha aí, galera Meu cafezinho também, né? Aí, ó É isso aí, irmão Pãozinho Pãozinho Café Café com ovo Aí, pessoal Aí, pessoal Mais, mais, ó Peixinho tá um atrás do outro Ó Beleza, pessoal Conforme nós for pegando, nós é mostrando pra vocês, hein? Alô Aí, ó Da hora Da hora Da hora Da hora Que peixinho bacana, mesmo Aí, pessoal Mais um aí, ó Mais um peixinho Aí, ó Mais um peixinho Vou tentar pegar um ao vivo pra vocês aí, pessoal Aí, ó Aí, ó Tem que ser Um anzolzinho bem miudinho e pedacinho de linguiça, ó Bem miudinho, ó Ó Que a linguiça é vermelha, ó Tem que ser assim, ó Porque ele é muito ligeiro esse peixinho aqui Se for Se for qualquer Um anzol mais grande um pouquinho, já não pega ele Agora ele vai achar o bicho É só o Dimilson e o drabá Isso aí, pessoal Entrou o peixe aqui na moça pra vocês, falou? Tá difícil aí, Dimilson? Não Não Nem começou, hein? Vamos ver quem que pega mais, Dimilson mais um peixinho aqui pessoal mais um peixinho, mais um gente mais um peixinho olha nós vamos fazer um frito daquele isso aqui dá para fazer um frito dá, dá onde o Danício vem o Danício vem ali na casa dele amigo do Danício aí pessoal, mais peixinho mais peixinho rapaz peixinho está a dar com o pau peixinho demais da conta gente isso aqui já nós vamos fazer um frito é isso aí gente mais um peixinho, mais um peixinho peixinho aqui está de fazer coleção está dando para fazer coleção de tanto peixe olha lá o Danilo, você não quer colocar aquele paradrape todo nesse dedo não não, não, deitado, deitado você não, não, deitado é gente, o bicho é grande hein cadê o pacaguan o bicho é bruta vai indo para lá para que falava bruta, bruta, bruta viu essa é grande nossa, foi aí, o tamanho bonito, bonito vai rolar tudo da nossa ali é olha gente do céu a peça dá uns 5 quilos quase aí pessoal bateu bateu a primeira curimba aqui mais grande olha rapaz o tamanho disso olha rapaz do céu essa é cruel olha o tamanho uuuh bichona eu vou pausar aqui gente para eu ajeitar ela aqui já mostro para vocês direito vai continuar gravando aí pessoal troféuzão aí que lindo bonito peixe beleza já nós pegamos outro e mostramos para vocês aí pessoal aí vai lá mais uma curimbona mais uma olha a pavarinha e bodoca bonita Edmilson ó uuuh ae ó mais uma é ó vem aqui Edmilson dá para vir aqui também a linha isso aí Edmilson ae pessoal mais uma aí ó eu vim de lá para escutar o barulhinho só vi o bicho em bodacana lá no toco não não puxa Edmilson enrola e enrola que daí ela vai para o teu lado ai rapaz do céu velho filma 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 tu é bruto hein filma bem pega pegou a linha tua lá não 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 cegado não tem problema não olha lá gente quer ver olha lá olha ali ali ó ai rapaz é bruto olha rapaz que curimbona velho eu desço vai lá ah pegou na cordinha velho enroscou na cordinha cara nossa Edmilson é grande parece que é uma piapara né curimba ai olha rapaz ele é grande pegou na cordinha Fabinho vai por lá por lá Fabinho ô Edmilson vai por lá vai por lá olha rapaz o bicho é grande vou passar por cima de mim aqui ó olha rapaz não é do tamanho da caminha tá maior rapaz saiu 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 olha aí rapaz só tá saindo só que tá trazendo uma linha aí é a minha a minha lá não tem problema não a minha lá não tem problema não vai lá rapaz aí ó o bicho animalzão bruto aí ó aí você corta só corta a linha aí corta a minha aqui aqui eu arrumo ela igual a tua linha né é é não não sai da de boca não não vai cortar a suja solta cá só salva a chumbada aí ó isso aí ó aí ó é bicho rapaz vai dar coisa outra aí aí eu gosto de ver de moço vai ver esse é o parceiro pegando tamanho da torre hã olha aqui olha rapaz mesmo tamanho olha que coisa linda cara olha que monstro rapaz uns 3 quilos de moço 3 quilos olha que coisa linda hã uns 3 quilos uns 3 quilos rapaz olha que curimbona linda rapaz não escapava nem com o cão não não escapava não umas na ladeira e outras na boca é é olha rapaz que da hora hein que da hora bonito isso aí valeu D'umilson ó é bicho bruto ó alô aí pessoal ó estamos improvisando um almoço aqui um arrozinho ó colocando uma uma carninha moída aqui ó pra lá fazer o arroz em cima vai ficar da hora hein é aí que beleza os pescadores agora estão tudo assim na sombra olha lá ó Edmilson vem montando um chicotinho ali é isso aí ó assim que tiver pronto o rango aí eu mostro pra vocês tá bom pessoal alô obrigado tem que aproveitar né vim é tem que aproveitar ó aí pessoal ó o nosso almoço tá pronto aqui ó eita vou mostrar pra vocês o rãozinho ó ó um arroz com linguiça aí ó com é linguiça desmanchada linguiça mista olha que beleza gente que beleza que beleza já nós vamos saborear aí ó todo mundo convidado aí gente vamos almoçar com a gente aí ó o rango aí ó vou tampar vou tampar a tampinha a tampinha tá bom o de mils tomou na latinha ali o fabinho acabou de perder um peixe escapou não fiz gol direito não fiz gol direito o cara é é juvenil mas aprende né né fabinho aí ó é isso aí pessoal beleza já estamos indo embora é vocês viram que a pescaria foi boa né ceará é pegamos dois pegamos duas curimbona bruta aí duas curimbona animal mesmo pegamos uns peixinhos pequenos fritamos peixe massamos uma linguiça fizemos uma coisa olha lá o fabinho é fabinho é isso aí é isso aí é de novo é isso aí pessoal aí nós estamos estamos indo para casa não esquece pessoal de se inscrever em nosso canal RM vídeos e pescas falou pessoal deixar aquele comentário lá quem não é inscrito se inscrever é isso aí pessoal até a próxima aí falou e se Deus quiser logo logo nós vamos pescar de novo vamos gravar um vídeo para você não esquece se inscreve deixa um comentário aciona lá o sininho compartilha nossos vídeos falou pessoal e estamos aí na luta aí na estrada falou até a próxima valeu e aí e aí